Situado na Baixada Maranhense, o município de Viana se destaca em duas paisagens diferentes. No verão, os campos naturais e no período de inverno é banhada por sete lagos. O mar de água doce banha a cidade, transformando-a em um verdadeiro Pantanal Maranhense. Convocação para o turismo, no período das cheias dezenas de embarcações rústicas, confeccionadas em madeira, denominada lancha, saem do Parque do Lumelo e lotadas de passageiros. Ali tem início um belo passeio pelo lago, desfrutando das mais belas paisagens. Viana tem um potencial muito grande para o turismo. Agora nós precisamos investir na infraestrutura, organizar a nossa cidade, para que a gente possa atrair o turista de fora. Um dos primeiros passos foi a gente construir um parque de Lumelo. No Igarapé do Engenho, a prefeitura fez um investimento, transformando este local como um dos pontos turísticos do município, quanto de apanho das embarcações. Estamos também fazendo o asfaltamento da estrada da Galega, que é um ponto também importante do Cacoal, e a gente buscar outros atrativos e buscar também iniciativa privada para trazer um hotel, restaurante. Possa também investindo nisso, o setor produtivo desse país, começar a investir para que a gente possa alavancar o turismo. Que não seja um turismo excludente, que os nativos participem disso também, gerando, como sempre enfatizo, é um fator econômico, serviço, produtos e renda. O esporte náutico, com incentivo da prefeitura, tem crescido e atraído visitantes, turistas e amantes do esporte. A dimensão do lago proporciona melhores condições para a prática esportiva. Acredito que o turismo local, fora o turismo externo, já dá um grande up. Fora o turismo externo que vem também, muita gente vem para casa, tem colegas que vêm todo o inverno. Galega, Santaninha e Nazarezinho, locais onde acontece o encontro das embarcações. É hora de um belo banho nas águas cristalinas, um bate-papo e um churrasco na lancha. Detalhes que não podem faltar no passeio. Não tem como de não ser visto pela sociedade em um lugar tão bonito e bem preservado, né? Com matas ciliares, com uma qualidade de água, uma preocupação hoje com o meio ambiente. Então, assim, é um excelente lugar para se divertir, para o pessoal de lazer. Nós temos aqui uma região que tem um grande contraste, né? No verão você tem uma visão totalmente diferente do que você está vendo aqui hoje, né? Os vianenses vêm muito aqui nos visitar. É o maior público que é Viana, que vem aqui, a maioria é de Viana. Viana, Cajari. Muito bonito o lago de Viana e Regiana. Conheça as nossas beleiras naturais, né? Que venha e aprecie que é muito bonito. É a nossa Amazônia na Baixada. Venha conhecer que você vai gostar. E para você que não conhece, fica o convite. Seja bem-vindo à Cidade dos Lagos. Viana. E para você que não conhece, fica o convite. Vamos lá. Amazônia. Amazônia. Obrigado.